Olá pessoal, aqui é o Maciel do canal PeraMetadeGames e vamos para mais uma aula de Unity. Nessa aula nós vamos fazer o menu do game, então vou acessar a cena menu e não tem nada nela ainda. O menu, botões, imagens, text, dentro da Unity, eles ficam dentro de um container chamado Canvas. Então eu já posso inserir aqui um objeto de UI chamado Canvas. E eu vou deixar um background nessa minha tela. Então nesse Canvas, o primeiro objeto que eu vou inserir é um objeto Image. Tá aí. Esse objeto Image, já vou chamar ele de background. Background. Eu posso, simplesmente se eu quero uma cor sólida, não preciso inserir uma imagem. Eu posso vir na câmera, aqui está mostrando uma skybox. Eu tirar de skybox para sólido e escolher uma cor de background. Isso aqui seria um background. Mas eu quero um céu estrelado. Então eu vou vir aqui, eu já baixei uma imagem de céu estrelado. E vou colocar essa imagem aqui na minha pasta de images. Vou pegar essa imagem que eu baixei. E jogar ali dentro da pasta de images. Sempre que adiciona uma imagem, a gente tem que conferir se ele coloca aqui no tipo correto. Ele colocou no tipo textura e eu não quero. Quero como imagem. Ok. E esse objeto, aplico ela, né? Tem que aplicar ali quando altera. Esse objeto imagem que eu criei aqui, coloquei como background. Ele tem uma propriedade aqui em inspector. Que é a imagem que eu quero que apareça. Eu posso selecionar por aqui, por essa bolinha. Ou simplesmente clicar nela e arrastar para lá. Então nós já temos um background. Agora eu simplesmente quero estender ele ao tamanho do canvas. E isso a gente faz aqui nessa ancoragem. Então eu posso clicar aqui. Se eu estender só clicando aqui nesse stretch. Ele vai estar estendendo a âncora da imagem. Não é isso que nós queremos. Queremos a imagem inteira. Então eu seguro o alt e clico aqui. Então ele estende tanto a âncora quanto ao tamanho da imagem. Se eu rodar agora, posso rodar aqui. O meu jogo já tem um background. Então a primeira coisa que nós fizemos foi colocar um background para o meu menu. Agora eu vou inserir alguns botões aqui. Eu poderia só inserir já os botões direto aqui. Mas eu vou criar um container para esses botões. Então tem um objeto chamado panel. Que ele é só um container de objetos. E eu vou deixar ele aqui na cor transparente. Deixar ele transparente. E vou chamar de botões. Ok. Ele também está ancorado stretch ao tamanho da tela. Dá para ver aqui. Não tem problema. Podemos deixar assim. E agora eu vou adicionar os botões. Então eu vou ter no meu menu a opção de play, créditos e sair. Então eu vou adicionar três botões. Primeiro o botão play. Já adiciono aqui o botão para créditos. Play aqui eu vou colocar ele mais para cima. Aí o créditos eu vou deixar no meio. E o último aqui que é sair. Para me adicionar tem que cuidar com a hierarquia. Eu poderia adicionar clicando em qualquer lugar. Mas o mesmo aqui no canvas. Mas ele vai ficar na hierarquia do que eu cliquei. Então eu estou clicando com o botão direito em cima de botões. Para ele ficar dentro dessa hierarquia aqui do panel que eu coloquei. O último botão então é para sair. Aí eu tenho meus três botões. Tá? Como que eu vou configurar meus botões? Eu posso simplesmente. Poderia. Os botões eles já são inseridos com text dentro. Eu poderia simplesmente vir nesse text e escrever play. Nesse outro aqui. Credits. E nesse último. Opa aqui. Nesse último. Kit. Que é sair. Então com isso eu já teria os meus. Os meus botões com texto. Só que eu não quero usar texto. Eu vou usar imagem. Tá? Então como que eu faço para usar uma imagem? Outra coisa que a gente pode fazer aqui no botão. É tirar a cor dele. Então em vez de. Eu não quero esse botão estilo sistema. Então eu jogo a opacidade dele para zero. E poderia no text. Deixar ele numa cor. Branca. Para ele dar um contraste com o meu fundo. Tá? Então eu poderia aqui escolher uma cor bem clara. Ele daria um contraste com o meu fundo. Isso se eu quisesse trabalhar com o text. Texte. Mas eu não vou trabalhar com o text. Vou deixar aqui 20 só para vocês verem. Poderia ficar assim. Mas eu não vou trabalhar com o text. Então eu vou apagar o text de todos esses botões. Vou apagar esse text. Esse que eu escrevi aqui de créditos. E esse de sair também. Então os meus botões estão sem text. Também já vou tirar as cores deles. Deixar todos eles transparentes. Aqui. Deixei os três botões meus iguais. Mas eu vou nomeá-los. Então esse primeiro botão aqui eu vou chamar ele de BTN Play. O segundo eu vou chamar de BTN Credits. E o último BTN Kit. Que é sair. Os três botões estão iguais. E nesses três botões eu vou inserir um objeto imagem. Vou fazer só do primeiro. Depois a gente vai fazendo dos demais. Então inseri um objeto imagem dentro do meu BTN Play. Eu ainda não importei as imagens aqui. Mas eu criei. Eu criei três imagens de botão. Então selecionei as três. E vou levar lá para dentro da minha pasta. Images. Em cada uma delas eu preciso conferir. Quando é textura ele não deixa a transparência. Então eu vou mudar para uma sprite. Ou um botão de um elemento de UI. Quando eu dou o aplicar aqui. Ele volta a transparência da imagem. Então. Sprite. Se eu aplicar e sair. Se eu mudar aqui em cima. E sair. Sem dar o aplicar. Ele pede para aplicar. Então. Aplicar. E funcionou igual. Os três botões estão com transparência. Eu coloquei um image aqui no BTN Play. Então. Esse image dentro do BTN Play. Aqui no seu inspector. Tem uma propriedade para a gente identificar. Qual é a imagem que é para aparecer. Então nele eu vou arrastar essa. Imagem aqui. BTN Play. E vou. Desculpa aí. E vou. Da propriedade imagem. Vou acionar a propriedade. Preserve inspecto. Então. Está aqui. Ela preserva. A qualidade da imagem. E. Também vou ajustar o tamanho dela. Para um tamanho de 200 de largura. Com 65 de altura. Esse aqui é o resultado que eu quero na tela. Para o BTN Play. Vamos fazer a mesma coisa agora para o BTN Créditos. Vou adicionar um objeto imagem. Está aí. Agora eu vou. Colocar uma imagem aqui. Vou colocar. Selecionando por aqui. Para vocês verem uma forma diferente. Então é o BTN Créditos. Eu quero essa imagem. Quero que preserve o aspecto dela. E vou ajustar o tamanho dela de 100 para 200. E aqui de 65 de altura. E vamos para o último botão. Que é o de sair. Vou adicionar o objeto imagem nele. Image. Colocar o kit aqui. O BTN Kit. Preservar o aspecto. E ajustar o tamanho. Para 265. Então eu já tenho o visual do meu menu. Agora nós precisamos. Fazer com que ele tenha alguma ação. Quando eu clicar no Play. Eu vou querer que ele abra. A cena 1. Quando eu clicar no Créditos. Eu vou querer que ele abra uma cena. Que eu ainda não criei. Vou salvar essa cena aqui. Save cena. Pronto. Vou criar uma cena aqui. Então eu venho em Create. Scene. Essa cena eu vou chamar de Créditos. Eu vou abrir a cena Créditos. E só colocar um Canvas aqui com um Text. Então vamos lá. Canvas. E vou colocar um Text. Só para ficar visível. Que aqui é a cena de Crédito. Créditos. Créditos. Pronto. Alterar o tamanho da imagem. Para o Text. Para ela aparecer. Pronto. Só isso. Então essa é a nossa cena de Créditos. Vou salvar ela. Vou voltar para o menu. E quando nós clicarmos em Créditos. Eu quero que abra aquela cena. Agora vamos para a programação. Eu vou criar um objeto. Empty. Um objeto vazio. Só para mim anexar um script nele. Nesse objeto vazio. Eu vou chamar ele de. Level. Manager. Vou colocar uma cor nele. Para mim saber onde que ele está. Então ele está aqui. Vou zerar todas as propriedades de posição dele. Ele vai lá para a posição zero. Ok. Esse objeto. Ele vai só ter o script. Que eu vou criar agora. Vamos aqui em scripts. Vou criar um script C Sharp. Chamando Level. Manager. Vamos abrir esse script. Então quando. Eu já comentei na aula passada. Quando a gente cria um script. Ele sempre vai criar esses dois métodos. Que é. O que nós queremos que aconteça. Quando carregar esse script. E o que nós queremos que aconteça. A todo momento com esse script. Nesse nosso caso. Nós não vamos usar nenhum desses dois métodos. Nós vamos criar. Um outro método. Como a aula passada. Eu vou trabalhar com a abertura de cenas. Para isso eu preciso inserir um pacote. Então eu venho aqui em using. Um pacote chamado. Unit Engine. Cene Manager. Ok. Com esse pacote. Eu posso usar agora. As rotinas de abertura de cena. Então. Eu vou criar um método público. Public. Sem nenhum retorno. Void. Chamado. Load Send. E. Eu quero. Que seja dinâmico. Esse método. Para mim. Reutilizar o mesmo. Para qualquer cena. Que eu queira abrir. Então eu vou. Colocar um parâmetro aqui. Name. Eu uso o mesmo método. Para qualquer cena. E. Eu vou pegar o. Send Management. Manager. E vou pegar o. Load Send. Passando como parâmetro. O nome. A variável que eu criei ali em cima. Name. E com isso. Cada cena que eu quiser abrir. Eu simplesmente chamo esse método. Passando um nome. E eu já vou aproveitar. E criar. O método público. Void. Sair do jogo. Que eu vou chamar de. Kit Game. Esse não tem parâmetro. E ele vai fazer. Ponto. Kit. Tá. Descript. Eu só vou. Por enquanto. Precisar. Destes. Então eu vou salvar ele. Ok. Eu só. Alterei o script. E ainda não. Anexei ele a ninguém. Então ele não tem execução nenhuma. Eu vou anexar ele. Nesse Level Management. Que é o Manager. Que eu criei. Então. Seguro ele. E trago pra cá. Está anexado. Eu preciso que o script. Esteja em algum lugar. Anexado. Pra que eu consiga. Aqui no botão. Agora eu vou fazer. As operações dos botões. Tá. No botão. Pra mim. Vincular um evento. Ele tem aqui. Um clique. Eu quero que aconteça alguma coisa. Não um clique. Então. Eu dou um mais. E aqui eu coloco algum objeto. Eu vou colocar o Level Manager. Aqui. Ok. Coloquei o Level Manager. E que função desse objeto. Eu quero que ele execute. Eu vou escolher aqui. O Level Manager. Eu criei a Kit Game. E criei a Load. Load Senna. Pra quando eu clicar no Play. Eu quero que ele. Abra uma cena. E qual é o nome da cena? Cena 1. Então. Aqui eu vou escrever. Cena 1. Porque é um parâmetro. String. Que foi colocado. Lá dentro do script. Para esse segundo botão. Eu também vou adicionar. Uma operação. Para o clique. A gente pode adicionar mais operações. No clique. Não é só uma. Mas para esse caso. Nesse momento. Eu vou colocar só uma. E. Vou arrastar também. Eu estou no objeto. BTN Credits. No onclick dele. Adicionei. E coloquei o Level Management. Dentro dele tem um script. E qual é o script que eu quero que ele execute? Eu quero também o Load Senna. Ok. Load Senna está aqui. Só que para esse botão. Eu quero que ele abra a. Cena Credits. Então. Eu estou usando o mesmo. Método. Que foi criado lá. Como parâmetro. Eu estou passando qual cena eu quero que abra. Então. Para o Play. Eu quero a cena. 1. E para o Credits. Eu quero a cena Credits. Já no Kit. É um pouco diferente. Porque eu não vou usar aquele método. O Kit. Eu também vou adicionar aqui. Relacionar. Esse. Objeto. Level Management. Manager. Mas eu vou. Selecionar. O Kit Game. E o Kit Game não tem parâmetro. Então ele nem vai deixar aqui. Para mim escrever um parâmetro. Tá. Então. Basicamente é isso. Agora nós vamos testar. Se não tiver nenhum erro. Já está funcionando. Vamos lá. Então. Vou dar o Play. Se eu clicar em Play. Eu venho para a minha cena. Cena 1. Tá. Cena 1 não tem nada. Não tem nada dentro. Vamos parar. Vamos dar o Play de novo. Agora eu vou para Credits. Eu criei a cena Credits. E não coloquei ela. Aqui no Build Settings. Tem que ter cuidado com isso. Então. Vamos pegar a cena Credits. E trazer para cá. Qualquer cena nova. Que a gente criar. E que ela vai fazer parte do jogo. Tem que estar em. Cenas in Build. Agora eu posso rodar. E a cena Credits. Vai abrir. Credits. Está aqui. Essa é a cena. Credits do jogo. O Kit Game. A gente não consegue testar. Dentro do editor. Da Unity. Ele só funciona. Aquele comando. Quando. Tiver já. Gerado. O executável. Desse jogo. Ou ele exportado. Para Android. Para iOS. Então. O Kit. Ele fecha a aplicação. Quando ela é compilada. Ela não vai fechar. A aplicação. Aqui no editor. Tá. Então. Deixa eu abrir a cena. 1. Salvar. A minha cena de menu. Então. Nós. Vamos colocar. Isso. Colocar. Só para ver. Que tem alguma coisa. Ai ai. Vamos lá. Tá lá para frente. Aqui. Vamos baixar. Deixa eu ver. Ó. Tem uma setzinha aqui. Gente. Ó. O meu plane. Tá nessa posição. Eu vou zerar aqui. A câmera. Zerou. Ela tá na mesma. Tá na mesma posição do plane. Agora eu vou trazer um pouquinho para trás. Um pouquinho para baixo. Vou girar ela. 30 graus. 30 graus. Eu quero que ela veja o plane. Aqui. Plane. Porque senão a gente não vê nada quando clica lá no. No play. Então. A nossa aula já acabou. O que eu estou fazendo aqui é frescura. Tá. Vou salvar essa cena. Porque eu alterei a posição da câmera. Vou ir lá no meu. Splash. E vou rodar. Tem a minha splash. De 5 segundos. Vai cair no menu. Agora eu clico em play. Tá aqui aparecendo a cena 1. Com a câmera onde eu posicionei. Beleza pessoal. Então nós fizemos aí rapidamente. Uma forma. De desenvolver o menu. Na próxima aula. A gente vai colocar efeito. Efeito visual e sonoro. Nesse menu. Valeu. Um abraço. E até a próxima.